Você se atreve a sair? Você se atreve a entrar? Quanto pode perder? Quanto pode ganhar? Se você entrar, vai pra esquerda ou direita? Vai até a metade ou nem isso tenta? Você ficou tão confuso que começa devagar. Pistas longas e com curvas e você tem que acelerar. E andar muitos quilômetros em todo tipo de lugar fútil. Até que chega com temor a um local ainda mais inútil. O lugar de espera. Pra gente apenas esperar. Por um trem que vai partir. Ou um ônibus que vai chegar. Ou o avião decolar. Ou a correspondência chegar. Ou a chuva passar. Ou o telefone tocar. Ou a neve tocar o chão. Ou esperar por um sim ou um não. Ou um colar de pérolas. Ou um olhar de relance. Ou uma peruca com cachos. Ou outra chance.